O caso dessa experiência com o Porto Irassema, tem sido uma coisa assim de uma importância para olhar e dar possibilidade ao artista de ter recursos para estar no estúdio, para ter um tempo que realmente é necessário, um tempo de o grupo estar ali junto, discutindo as ideias e experimentando coisas e a partir disso definindo o que funciona e o que não funciona. Eu acredito que possibilitar grupos, estarem convivendo juntos por mais tempo, gravando, tocando e tendo contato com pessoas do teatro, pessoas figurinistas, artistas plásticos, artistas visuais. Esse tipo de convivência eu acho que vai enriquecer a experiência do artista, como ele pode ver a obra dele fluindo e sendo disseminada. O artista subir no palco ali, sabendo que está tudo certo e que ele vai se concentrar ali em trocar essa energia com o público, trocar essa experiência dele. Um abraço! Tchau!